Moradores do bairro Alto da Conceição começaram a retirar objetos de dentro das casas, porque com o aumento do nível da água do rio Mossoró, as casas já começaram a serem inundadas. Alguns moradores já saíram e outros estão com medo de ter que sair de casa com o avanço das águas. A equipe do Roda está aqui no Alto da Conceição, em uma área que está sendo atingida com o aumento do nível das águas do rio Mossoró. Inclusive, alguns moradores já estão em uma situação difícil, tendo que deixar suas casas. Nós vamos tentar se aproximar aqui da casa de uma das moradoras que já está em uma situação bem delicada. O acesso aqui à casa dela é bem precário e a gente vai tentar chegar até lá para falar com ela. Minha amiga, uma situação difícil aqui. A água já está entrando em algumas casas aqui. E como é que a senhora se sente? Eu se sinto já que só Jesus, né? Porque o povo que vem à Defensoria Civil veio, levou umas coisas minhas de manhã, deixamos lá na Boa Vista. Mas cadê o prefeito? Cadê os vereadores do bairro? Não aparece nenhum aqui. Agora, quando eles querem voto, eles vêm para a porta da gente mentir. Só sabem mentir. Aí, quando a gente está precisando, não chega um desse aqui. Estão tudo curtindo por aí, tomando cerveja e comendo peixe. Já faz quantos dias que a senhora está nessa preocupação aí da água invadir a sua casa? Está com... Desde a semana passada. Desde a semana passada que a gente está assim. E os móveis, o senhor já conseguiu retirar pelo menos uma parte? A gente já tirou geladeira, máquina, levemos uma cama. Mas ainda falta os guarda-roupas, tem mesa, tem um balcão lá dentro. E a senhora tem um local para ir? Não, a gente podia colocar, a gente já colocou lá, não tem mais vaga lá, não. E esse local? Ali na casa da minha sogra. A senhora está contando com a ajuda da sogra para colocar a situação dela, uma situação bem delicada. Está contando com a ajuda de familiares para colocar parte dos móveis para ver se não perde tudo aqui com o avanço do nível da água. É, sim. Aí vieram, fizeram o cadastramento de nós tudinho aqui. Eu disse, e o carro para vir levar as coisas da gente? Mas está bem, até agora. Nós estamos esperando aqui por esse povo que disse que vinha e até agora nada. O que você está sentindo em iminência aí de repente uma retirada, né? Aí você tem que sair da sua casa por causa do nível da água que está avançando. É, a gente sente uma tristeza muito grande, né? Porque a gente pensa assim, além de a gente ter que gastar para sair, a gente vai gastar quando voltar, né? Porque a casa vai ficar toda suja, barrenta, né? E fora que a gente tem que arcar com a mudança, desmontar móveis, desmontar móveis e depois para voltar de novo, né? É outro prejuízo que a gente vai ter, né? Você já tem um plano para onde é que, possivelmente, se a água avançar, para onde você irá? Eu vou para a casa do meu irmão que está aqui, né? Eu não sei se lá vai caber tudo. Eu vou ter que dividir minhas coisas, botar uma parte no canto, uma parte no outro. Minha mãe e meu pai moram nessa rua também. Eu já não posso ir para lá porque se lá a água pegar também, né? É difícil. Meu irmão mora na outra rua também, a água também já está bem perto da casa dele. O seu irmão está compartilhando com você? Só tem um irmão que mora um pouco distante, que é para onde eu estou pensando em ir. Pelo menos você tem seu irmão que pode compartilhar. Agora, muitas famílias aqui não têm para onde ir, né? É, a maioria, na verdade, não tem para onde ir, né? Está esperando aí a ajuda da prefeitura para que venha ajudar, tirar as coisas e também para ir para o local. Porque tem gente aqui nessa rua que passa necessidade, que não tem condições de pagar um canto para ir. É difícil a situação. É uma situação difícil, realmente, como contou a moradora que está em início, é de ter que sair de casa porque as águas estão avançando a cada dia. As águas do rio Mossoró com o aumento dos níveis de águas nos reservatórios aqui em todo o estado. Inclusive, Barragem Santa Cruz também aumentando e aí o risco do pessoal ter que sair das suas casas. É uma tristeza, é uma tristeza. Você vê aí as águas já entrando em algumas casas e moradores que já não conseguem mais ficar. Já tiveram que sair e os outros já estão retirando os móveis para que, de repente, um avanço rápido das águas não venham também pegá-los de surpresa. A Defesa Civil informou que tem um plano de contingência para remover esse pessoal para um outro local. E a gente está trabalhando nisso aí. A moradora pede mais agilidade, pressa. Afinal de contas, eles estão em início de perder alguns móveis aí em algumas casas caso as águas avancem cada vez mais, o que é a previsão e o alerta da Defesa Civil aqui nessa região de Mossoró. Aí foi no bairro Alto da Conceição. A CIDADE NO BRASIL